Ae, Geni! Ae, Geni! Vota ou não volta? Não perdeu, menino? Não perdeu, menino? Não perdeu, menino? Não perdeu, menino? Não perdeu, menino também, só que eu vou Ae, Geni! E aí? Aí, pra terminar, não vai ter nada Assim, espera a bola sair Espera a bola sair, aí acabava Deu o tempo, assim Que é feito o negócio É, como tava aqui, era assim Se a bola tava em jogo ainda Não sei se tinha que parar o jogo Mesmo que a teria de 10 ou 20, mas seguir O que manda o figurino, né? Entendeu? O cara gosta de jogar mais 10, mais um minuto, não importa Mas a bola saiu, deixa a bola sair primeiro Não tava aqui Segura daquela dele ali, né? Era saco Relaxa Relaxa Direita Agora começa Essa foi uma laça É, para ir e a bagagem Ele se vende e o primeiro Aí, olha Tem de primeira Tem de primeira Aí, ó Agora lá O original, de frente o original Tô te falando, ele é O que é o VIEG? Mas ele pode aprender. Ele lá atrás tá olhando melhor. Ele veio aqui pra frente e começou a errar mais. Você viu? Eu vi. Seu lei. Seu lei. Outro voo. Outro voo. Seu lei ele erra muito também.